Na vigésima nona sessão ordinária, o vereador Guilherme do Salão pediu a prorrogação por mais 60 dias da Comissão Especial de Vereadores da Implantação de Ações para Reabilitação da Saúde nos Munícipes no pós-Covid-19. E o vereador Alessandro Oliveira do acompanhamento das medidas e providências decorrentes da decisão preferida na ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Ministério Público, assunto esse relacionado à DIN. Na ordem do dia, três projetos estavam na pauta. O programa Roda Cubatão, da Secretaria Municipal de Turismo, aprovado em primeira e segunda discussão, e dois projetos de lei de autoria do vereador Wilson Pio, que denomina Maria Vital Pereira e Mariângela de Souza Santos Cardoso, o logradouro público que menciona, também aprovado em primeira e segunda discussão. Eu acho que sim, a gente fica até honrado, como eu disse para a família aqui anteriormente, em poder ter essa oportunidade de poder fazer essa homenagem. Uma pessoa que gostava do que fazia, gostava do seu bairro, membro da igreja do Brasil para Cristo, querido por todos, onde ela congregava ali, os seus pastores e todos ali, e querido pela população ali do Vale Verde. Outra senhora ilustre que esteve conosco durante muitos anos, não é, foi a senhora Mariângela Cardoso, não é, que faleceu também, e é mais um motivo de homenagem por parte do senhor, ela que também é do Vale Verde. Não, sim, esse é um, para mim também, é um outro privilégio, uma honra também, apresentar o nome da Mariângela, que foi assessora dessa casa de dois vereadores daqui, né, sempre uma pessoa bem querida de todos, uma pessoa que sempre fazia o bem para todos. E os familiares das duas famílias fizeram questão de estar presente no plenário para viver este momento, não é, vereador? Não, sim, foi até emocionante, a família, né, gratificada, né, assim, feliz, né, por estar acontecendo isso, às vezes, tem pessoas que acham que dá nome de rua, vereador que faz esse tipo de coisa, mas não, a família se sente muito honrada, poder ver que a família deixou um legado, né, para que ela pudesse estar ali. E também, aqui também, até uma participação que eu achei interessante aqui hoje, até a própria Sociedade Melhoramento de Bairro, na pessoa da Adriana, também esteve presente, acompanhando os dois projetos de lei, eu achei muito, muito interessante, da parte da Presidente Melhoramento de Bairro lá do Vale Verde. Sim, antes da sessão começar, ela esteve conversando com os senhores, não é? Não, sim, achei isso uma importância, isso é a valorização daqueles que moram ali no Vale Verde. E as pessoas que fizeram tão bem para a cidade, enquanto estiveram conosco, não é? Não, sim, duas pessoas que tiveram uma participação importantíssima, como eu disse hoje na plenária, tem pessoas que para ela fazer alguma coisa, ela precisa ter cargo, né, essas pessoas fizeram sem cargo nenhum, tudo por amor àqueles que realmente ela gosta do seu bairro.